Saori, quantos chifres ganha? Eu não tô... não lembro do jogo não, cara. Dê-me livre. Eu ia levar tanto... eu ia ser tão corna, tão corna na minha vida. Dê-me livre. Namorar comigo? Tá maluco? Sou da putaria, irmão. Eu ia levar tanto chifre. Não aguento não, cara. Eu sou muito pequeno e magrinha pra aguentar tanto chifre na cabeça.